Agora, qual é a importância do exercício da atividade privativa de gestão financeira? Existem três grandes fatores que realçam a relevância da regulamentação dessa atividade. Claro que, de uma perspectiva de concessão do crédito, isso é bastante importante, porque os bancos são indutores de crédito, fazem essa intermediação, essa transferência de recursos entre poupadores e tomadores. Consequentemente, como segundo fator, eles são indutores de crescimento econômico, porque fazem a riqueza circular. Mas um dos principais fatores que realçam a importância da atividade privativa de gestão financeira é o efeito multiplicador da moeda. Os bancos têm o poder e a capacidade de criar moeda fiduciária, na forma de moeda escritural. Como isso funciona? Para a gente entender isso, é importante a gente analisar conjuntamente dois dispositivos do Código Civil. O artigo 645 do Código Civil e o artigo 587 do Código Civil. O que eles falam? Eles falam que o depósito de recursos, o depósito de bens fungíveis, e o dinheiro é um bem fungível por essência, ele se rege pelas regras do mútuo, é o que diz o artigo 645 do Código Civil. Qual que é a consequência disso? A consequência disso vai ser dita pelo artigo 587. O 587 diz que o mútuo transfere a propriedade da coisa mutuada. Qual que é a relevância disso? Quando você deposita seus recursos numa gestão financeira, você está fazendo uma operação de mútuo para a gestão financeira. Consequentemente, você está transferindo a propriedade desses recursos para o banco. O que o banco vai fazer? Depósito desses recursos, ele vai fazer um lançamento na conta corrente. Esse lançamento, quando você puxa o seu extrato, tem um registro escritural, que são os recursos que você depositou. É o crédito que você tem contra aquela gestão financeira. Por isso que não é correto você dizer que o recurso que está no banco é seu. Aquele recurso já não é mais seu. Aquele recurso já é do banco. Você transferiu a propriedade para o banco. O que você tem é um crédito contra a gestão financeira. Consequentemente, o banco de posse e propriedade desse bem, o dinheiro, ele pode emprestar esses recursos para terceiros. Vamos pegar um exemplo aqui. Você debustou uma nota de R$100 no banco. O banco vai fazer um lançamento escritural na sua conta de R$100. O banco vai pegar aquela nota e vai guardar no cofre dele. Está lá guardado no cofre. Aí o outro cliente fala assim, eu preciso de dinheiro emprestado. Você pode me emprestar aqui R$50? Não, eu posso emprestar R$50. Eu faço um lançamento escritural na conta desse cliente de R$50. Imagine que o cliente não sacou aquele dinheiro imediato, ficou na conta dele. Então, daqueles R$100 originais, você tem um lançamento escritural na conta de um cliente de R$100, no de outro cliente R$50. Imagine que um terceiro, um quarto, um quinto cliente façam a mesma coisa. Daqueles R$100 originais, daquela nota de R$100, você tem um efeito multiplicador. Você criou moeda. Então, o banco consegue, o que a gente fala de se alavancar, ele consegue emprestar muito mais recursos do que, de fato, ele tem em meio físico, em papel moeda. Notem que, ao fazer isso, o banco está expandindo o meio circulante. Então, quando ele cria moeda escritural, existem mais dinheiro, mais recursos circulando na economia. Então, quanto mais o banco empresta, quanto mais moeda escritural o banco cria, mais recursos as pessoas expõem, mais liquidez existe no mercado, consequentemente, isso tende a ter um efeito inflacionário. Notem aqui aquilo que a gente falou, a importância da regulamentação da atividade privata e redução financeira como instrumento de política monetária do governo. Porque os bancos têm esse efeito. Quando eu crio estímulos para que os bancos se alavanquem, emprestem mais, multipliquem mais moedas, eu tenho um efeito inflacionário. Se eu quero reduzir o efeito inflacionário, uma das formas de eu fazer isso é reduzir a capacidade que os bancos têm de emprestar recursos. E uma das formas, um dos instrumentos que os órgãos normativos financeiros nacional dispõem para isso é o recolhimento compulsório e o direcionamento obrigatório de recursos. O que é o recolhimento compulsório? Daquele meu exemplo, daqueles R$100 que você depositou fisicamente na boca do caixa, que o banco vai guardar lá no cofre dele, uma parte desses recursos, vou imaginar que R$30 ele não pode emprestar. Esse recurso tem que ficar recolhido de forma compulsória em títulos lá com o Banco Central. Aquele dinheiro o banco não pode mexer. Então sobra para ele R$70 para emprestar. Daqueles R$70 que ele emprestou, imagine que o novo cliente deixou aqueles R$70 depositados. Eu vou pegar uma parcela e também fazer o recolhimento compulsório. Então eu vou reduzindo a aceleração do efeito multiplicador. Se eu quero reduzir o quanto os bancos emprestam, eu aumento, por exemplo, o recolhimento compulsório. Então deixo menos dinheiro disponível para os bancos emprestarem. Ou uso também mecanismos de direcionamento obrigatório. Ou seja, eu digo, dependendo da modalidade de captação, o que o banco pode fazer com aquele dinheiro? Que é uma forma também de tentar limitar ou executar outras políticas públicas, incentivando a transferência de recursos para determinados setores, como por exemplo o agronegócio ou o setor imobiliário. Existem regras específicas do sistema financeiro nacional para tanto. Agora eu vejo a situação. O banco saiu emprestando dinheiro com base naquele meu exemplo dos R$100. Ele multiplicou. Imagina que ele conseguiu emprestar R$1.500 para diversos clientes, com base naquela nota de R$100 que ele recebeu e guardou lá no cofre dele. Essa diferença, esses R$1.400 estão circulando na economia na forma de moeda escritural. Agora, o que acontece se todos os clientes resolverem ir de uma vez na boca do caixa e sacar? Fala, banco, eu quero sacar os meus recursos. Me dá aqui o recurso. O que o banco vai falar? Bom, sinto muito. Eu só tenho R$100 no cofre. Não tenho dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Então, esse é o risco que vai resultar num risco sistêmico do banco poder multiplicar a moeda. Se todos correrem ao mesmo tempo para o banco para sacar o seu recurso, o banco não vai ter dinheiro disponível para pagar para todo mundo, porque eles saem emprestando para várias pessoas. Então, a gente precisa controlar e impedir que as pessoas corram, de fato, ao banco para sacar esse recurso ao mesmo tempo. Consequentemente, nós temos aqui os riscos associados à atividade bancária. Um desses riscos é a insuficiência dos recursos disponíveis em conta. Outro problema é a insuficiência dos recursos depositados entre as instituições financeiras. As instituições financeiras fazem operações entre si. Elas emprestam recursos umas às outras. É o que dá origem, por exemplo, ao famoso CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ou a Taxa DI, que é a taxa de juros cobrada por as instituições financeiras para emprestarem recursos entre si. Se um banco quebra, ele não vai ter recursos suficientes para pagar todo mundo e também não vai ter recursos suficientes para pagar as instituições financeiras que emprestaram recursos para ele também. Então, consequentemente, se um banco passa por dificuldades financeiras, ele afeta não só os seus clientes, mas como outras instituições financeiras e os seus próprios clientes, acarretando um efeito dominó, o que pode levar à quebra de outras instituições financeiras. Então, existe uma preocupação muito forte, muito grande do regulador e da legislação em relação a manter a continuidade da atividade bancária e a confiança dos depositantes na solvência das instituições. A legislação vai se preocupar muito grande em construir essa confiança, porque se a confiança acaba, você tem a corrida bancária. Se você tem a corrida bancária, os bancos quebram. Isso pode levar a um efeito dominó, um efeito em cadeia, quebrando vários bancos, o que afeta a economia como um todo. Então, qual que é a natureza desse risco sistêmico? Em linhas gerais, o risco sistêmico é o risco de colapso do sistema financeiro nacional, provocado pela desconfiança generalizada dos agentes econômicos na solvência e na liquidez das instituições financeiras. Então, aqui você tem um risco de confiança e um risco de contágio. A regulação bancária, ela, em grande parte, vai ter como objetivo mitigar o colapso do sistema. É por isso que a gente fala, por exemplo, em regulação prudencial. Um dos grandes exemplos de regulação prudencial são os acordos de Basileia. São acordos que buscam, por exemplo, manter a sanidade das instituições financeiras e impor limitações à própria alavancagem dos bancos. O quanto os bancos podem multiplicar a moeda escritural. Esse é o tipo de regulação que limita o exercício da atividade e, consequentemente, visa manter a confiança e credibilidade dos agentes econômicos e evitar a quebra de um banco. Se, por um lado, a legislação tem uma preocupação muito grande em evitar a quebra de um banco, porque a quebra de um banco pode ter consequências muito danosas à economia, eu, por outro lado, crio um risco moral. O que seria esse risco moral? É um risco de o dono da instituição financeira ou os administradores de instituições financeiras se sentirem protegidos, na medida em que eu sei que um regulador, o próprio Banco Central, nunca vai deixar uma instituição financeira quebrar. Isso é uma verdade relativa. Nós já tivemos experiências passadas, como, por exemplo, o PROER, na década de 90, que foi um programa de estímulo à reestruturação de instituições financeiras. Com a introdução do Plano Real, muitas instituições financeiras passaram a ter dificuldades econômicas. Ficaram muito próximas à quebra dessas instituições. Consequentemente, lançou-se um programa, que era um programa para tentar recuperar essas entidades, evitar, de fato, a quebra das instituições financeiras e as consequências danosas. Muita gente criticou a construção desses planos, dizendo, olha, é um plano para salvar os banqueiros. Isso não é uma verdade. É um plano para salvar a instituição financeira, mas nunca os banqueiros e os seus administradores. A forma de mitigar esse risco moral é justamente responsabilizar esses agentes. Por isso que nós temos regras específicas para tratar da intervenção e da liquidação extrajudicial de instituições financeiras. E essas regras são muito severas em relação ao acionista, controlador e ao administrador das instituições. Eles respondem na pessoa física, com todo o seu patrimônio, e de forma ilimitada pelos danos que eles causarem no exercício de suas funções. Inclusive, o próprio Banco Central tem poderes bastante amplos de intervir nessas instituições, trocar a administração dessas instituições e, inclusive, expropriar o controle de instituições financeiras. Inclusive, atuando como interventor e determinando os rumos na condução dos negócios da instituição financeira. Entendido o que uma instituição financeira faz, os impactos que essa atividade tem, o risco sistêmico fica mais fácil da gente entender a arquitetura regulatória do mercado bancário. Como eu disse a vocês, essa regulação tem, em grande parte, uma natureza prudencial. Ela evita a construção, a existência do risco de contágio, um risco de quebra de confiança e busca assegurar a própria saúde financeira das instituições financeiras. Consequentemente, os bancos vão estar sujeitos, por exemplo, a regras de constituição e de administração. Então, tem regras bastante restritas e rígidas sobre como construir um banco. Eu preciso da autorização do Banco Central para construir e para operar uma instituição financeira. Existe um controle muito rigoroso de quem pode administrar uma instituição financeira. Então, todo administrador precisa ser aprovado pelo Banco Central. Você tem níveis mínimos de capital para constituir uma instituição financeira. Então, a depender do tipo de instituição financeira que você pretende seguir, você tem um capital mínimo regulatório para você poder exercer aquela atividade. Não é uma atividade para ser exercida por qualquer empresa, por qualquer pessoa. Você tem regras, por exemplo, que vão dizer respeito ao sistema de controle de risco e de liquidez. Um dos grandes problemas que as instituições financeiras precisam lidar é com o risco de liquidez. O descasamento entre ativos e passivos. Como a gente viu, o banco pode emprestar muito mais recursos do que de fato ele tem. Além desse fato relacionado à própria alavancagem, tem uma outra questão que é a liquidez. Note, quando você empresta recursos para o banco deixando o dinheiro na sua conta corrente, que é um depósito à vista, você pode, em tese, a qualquer momento exigir o saque daquele recurso. Então, ele tem uma liquidez imediata. Numa outra ponta, na operação ativa, o banco faz contratos de empréstimo, e esses empréstimos podem ser, por exemplo, de médio e longo prazo. Eu posso fazer um empréstimo, por exemplo, para comprar um imóvel, um contrato de 10, 20, 30 anos. Olha a dificuldade que a instituição financeira tem. Numa ponta, eu preciso honrar a solicitação de saque de um cliente no curtíssimo prazo, e numa outra, eu não posso exigir do meu credor, da pessoa para quem eu emprestei recursos, que ele tenha a previsão de pagar contratualmente em 30 anos, o povo fala assim, olha, você precisa me pagar agora porque eu preciso pagar o depósito à vista. Então, existe uma preocupação muito grande em relação à gestão de liquidez das instituições financeiras. Isso é um ponto muito importante na regulação. de risco de crédito, limites para endividamento, empréstimos para um determinado cliente, regras que limitam a própria imobilização. Então, faz sentido o banco, por exemplo, utilizar recursos dos seus clientes, por exemplo, para imobilizar. Então, existem regras muito restritas em relação à operação bancária sobre a aquisição de imóveis por parte dos bancos. E mesmo quando os bancos recebem imóveis, por exemplo, em função de uma execução de uma garantia, os bancos não podem ficar carregando aquilo no seu patrimônio. Eles são obrigados a se desfazer desses ativos dentro de um determinado período de tempo. Tudo isso visando a gestão da liquidez financeira e a manutenção da saúde financeira dessa instituição e, consequentemente, aumentando a sua credibilidade e a confiança dos agentes na condução dos negócios daquele banco. Outra regra bastante importante são as regras do recolhimento compulsório e os encaixes obrigatórios, que têm a ver, por exemplo, com a restrição à própria alavancagem dos bancos e a contração ou expansão do meio circulante. E, por fim, existem regras bastante restritas em relação aos produtos e às operações que os bancos podem praticar. Ainda que sejam agentes privados que atuem na esfera do direito privado, as operações que os bancos podem praticar são limitadas regulatoriamente pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. Então, os bancos não podem fazer qualquer tipo ou modalidade de operação. Eles podem fazer aquelas operações que são autorizadas pelo órgão normativo e pelo agente supervisor. Então, é muito importante você entender qual é a tipologia da gestão financeira. Então, por exemplo, um banco comercial tem autorização a captar recursos de determinadas maneiras e a emprestar esses recursos também de determinadas maneiras. E em relação a um banco de investimento, a um banco de desenvolvimento, a uma fintech regulada, uma SCD, uma cidade de crédito direto, uma SEP, uma cidade de empréstimo de pessoas, que são modeladas de fintech, que nós vamos falar nas nossas próximas aulas. Também tem autorizações específicas sobre como captar recursos e como emprestar esses recursos. Então, essas regras são importantes para limitar os produtos e os serviços que os bancos podem oferecer, sempre com esse intuito de assegurar a saúde financeira dos bancos, a credibilidade dos bancos e a confiança dos agentes econômicos na operação daquela atividade bancária. Então, esse conjunto de regras formam essa arquitetura regulatória que vão compor os princípios e fundamentos do próprio direito bancário. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Nós vimos o que compõe a atividade privativa financeira, quais são os fundamentos da regulação da atividade bancária, quais são os requisitos dessa atividade, o que essa atividade implica para o mercado como um todo, sobretudo em relação à criação de moeda escritural, consequentemente, o problema do risco sistêmico, como esse risco sistêmico é disciplinado pelo regulador, para chegar, então, na construção da arquitetura regulatória do modelo bancário. Agradeço a atenção de você e nos vemos na próxima aula, onde nós vamos falar sobre as operações passivas e as operações ativas das ciências financeiras, que compõem, como nós vimos hoje, o binômio bancário. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto